A segunda etapa do Campeonato Paulista foi um sucesso, recorde de field no torneio principal. Mas os eventos não acabaram por aqui. O torneio Omar aconteceu no mesmo dia, na mesa final do torneio principal. Mais uma oportunidade para os jogadores pontuarem no ranking do Paulista. Sim, o Omar eu nunca falto, só falta a etapa passada porque eu viajei, mas o Omar eu estou aqui. Eu cravei as duas últimas etapas do ano, né? A desse ano, dezembro de coisa, e cravei a última do ano passado. Mas quero cravar uma do meio do ano, né? Adoro, tem muita variança, então são muitas possibilidades e é um jogo mais emocionante do que o Holden. Como o Texas Holden também é muita estratégia. Eu tenho um pouco de dificuldade, como você bem disse. Aumento o número de cartas, a coisa vai cada vez crescendo mais, né? Só que só pode usar duas, né? Eles gostam muito das quatro, mas só pode usar duas, né? O primeiro torneio que eu joguei foi o último do final do ano passado. Consegui pegar o segundo lugar, dei sorte. Mas é um jogo muito bom. Mas é muito gostoso também. E o que é mais gostoso é estar participando, né? Esse resultado aqui no Omar me deixou muito, mas muito, muito feliz mesmo. Eu estou bem contente. Cheguei em ITM também, no main event aqui. A gente fez um... Estou fazendo um paulista muito bacana, muito legal. E cravar esse torneio de Omar realmente, para mim, é motivo de muito orgulho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.